Música 8 de março de 1995 Em Beleço, Avenida Patrício São Paulo Terra Santa, Cidade, Santa Bárbara Presidente, Emerson Santos Regente, Neu Silvan Vice-Regente, Jefferson de Jesus Institutor de Linha de Frente Léo Alencar Tem um total de 61 componentes Títulos, Vice-Campeão Baiano em 2015 Em 2016 Por outra associação Campeão da Etapa de Santo Estevão Em 2018 Agradecimentos Primeiramente a Deus Ao Prefeito de Santa Bárbara Jailson Vice-Defeito, Val Falcão Secretaria de Educação Senhora Miriam Falcão Secretaria de Cultura Cláudia Santos Mensagem Se Deus é por nós Quem será contra nós? Hashtag Somos todos Frenome Com vocês Vamos para Enjuramento Trabalho Música 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 Se inscreva. 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 E aí 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 E aí